Salve, amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Olha, a semana estava começando calma antes de a gente ter o GP do Catar, onde provavelmente o Max Verstappen se tornará o mais novo tricampeão do pedaço. Tudo indica que será já no sábado, o que não é impossível de acontecer, porque vai ter a corrida sprint da programação Ilusail e aí farmas contadas para o Verstappen ganhar o campeonato. E a princípio aqui também, em termos de conteúdo, seria uma semana tranquila. Mas também aconteceu a tristeza da morte do Bir de Clemente, que também vai merecer um vídeo inédito aqui no canal. Logicamente que a gente não vai deixar passar batida essa data e fazer uma homenagem a ele, que foi um dos grandes pilotos da história do nosso esporte. E também não podemos deixar de falar do que saiu hoje, nessa segunda-feira, 2 de outubro de 2023. A Andretti foi anunciada pela FIA como tendo sido aceita a entrar no ciclo das equipes que vão disputar a Fórmula 1. Só tem um probleminha, o maior de todos, o mais sério de todos os problemas e o mais grave agora para ser resolvido. Será que as outras equipes querem mesmo que a Andretti Global se estabeleça dentro da categoria? Num primeiro momento, e isso nós já falamos aqui no canal e falaremos de novo, A Fórmula 1 é The Piranha Club. Tornou-se um círculo muito restrito. E nós sabemos que, das últimas tentativas de equipes novas, dos últimos, sei lá, 15, 20 anos, quem sobreviveu? A Toro Rosso comprou a Minardi, virou o Fatale e está querendo repassar o negócio, o grupo Red Bull. A própria Red Bull comprou a Jaguar, se estabeleceu, seis títulos mundiais de construtores na Fórmula 1. Montadoras compraram equipes como a BMW adquiriu a Sauber nesse período dos últimos 20 anos. E a BMW saiu. E quase que a Sauber acabou. A Super Aguri entrou com o suporte da Honda, acabou. A própria Honda virou o Brown, depois entrou a Mercedes. A Jordan, que citamos aqui no Meninos com História na última sexta-feira, virou Midland, que virou Spiker, que virou Force India, que virou Racing Point e virou Aston Martin. A Renault virou Lotus, que virou Renault, que virou Alpine. Enfim, isso tudo faz parte de processos. Mas houve, além da Super Aguri, outras quatro tentativas, e só uma deu certo, que é a equipe de Gene Haas, que está sobrevivendo, apesar de ter levado até calote, da Rich Energy. Se vocês se lembram bem dessa história, a gente aqui fala da Rich Energy, que quase que pôs a equipe do Gene Haas e do Gunther Steiner, que é chefiado pelo Gunther Steiner, ladeira abaixo na Fórmula 1. Mas quando o Max Mosley abriu uma concorrência e três equipes entraram, na verdade quatro, porque aí o SF1 nunca saiu do papel, mas a Campos, que depois virou Hispânia, virou HRT, a Virgin, depois Maruxa, depois Menor, e a Lotus, que virou Caterham, porque havia a outra, que era a Lotus do grupo Genie, que tinha absorvido a Renault e depois voltou a ser Renault. Essas equipes entraram na Fórmula 1, numa concorrência aberta pelo Max Mosley, num dos seus últimos atos como presidente da FIA, para reforçar o grid, mas para fazer parte de uma realidade com custos menos elevados, e o tombo dessas equipes foi muito grande. Tanto que das três, só o que era a Maruxa Barra Menor pontuou, com o Gil Bianchi e com o Pascal Verlay, a Caterham e a outra Lotus não viram a cor da zona de pontuação, e a HRT menos ainda. E olha que essas equipes trouxeram alguns nomes relevantes da Fórmula 1. Glock, tipo Glock andou na Virgin, tivemos ali também o Jarno Trulli, Kovalainen, o Vitor Antônio Niuci andou na HRT, Daniel Ricciardo estreou por lá, Bruno Senna teve sua chance. Então, foi um esteio de alguns nomes. Já falamos do Bianchi, do próprio Verlay, que também guiaram dessas equipes pequenas, mas outros pilotos que não tem, assim, que a gente não tem a menor saudade. Charles Peake, Jean d'Ambrosio, Christian Kling, Naren Katkian, Karun Shandok, enfim, foram pilotos em que, sabe, até tiveram o seu momento em outras categorias, mas chegaram na Fórmula 1 e nada acrescentaram. Will Stevens também, podemos lembrar, Roberto Merri, enfim, os nomes que todos conhecemos. Mas foi um processo e muito diferente do que está acontecendo agora. Porque a Fórmula 1 sempre foi regida, e a partir de 82, mais ainda, por um acordo chamado Pacto da Concórdia, que toda época, possível, ele é renovado. Renovável e renovado. Por conta disso, as equipes, que hoje são 10 da Fórmula 1, estabeleceram que os lucros são divididos entre elas. evidentemente que, quando uma equipe se candidata, como aconteceu com o Andretti, e com outras, para se tornar uma equipe de Fórmula 1, e passar pelo crivo, primeiro da FIA, coisa que a Andretti fez, o que não é fácil. porque ela tem que apresentar uma série de garantias que comprovam que a equipe tem estabilidade para operar como um time de Fórmula 1. Esse é um detalhe, para não cair em contos do vigário como as Andréa Moda e Life da Vida. É bom que se diga. E a Andretti é uma equipe já estabelecida. Na Indy, na Fórmula E, ela é a atual campeã na Fórmula E. Ela tem estrutura na Xtreme E, tem estrutura na Indy Next, é bom que se diga. No Indy, a WeatherTech Sports Car Championship em parceria com a equipe do Wayne Taylor e dirão que até tem braços ou percentuais pequenos com a United Autosports no WEC e no V8 Supercars australiano. No antigo Supercars australiano, V8 Supercars, não é mais esse o nome. Mas, enfim, Andretti tem ramificações várias em diversas outras categorias. E tem um sobrenome pesado por causa do velho Mário. 83 anos de idade, o velho Mário, campeão mundial de Fórmula 1, campeão da Indy, campeão da Indy 500. O Mário velho não tem nada mais a provar pra ninguém. Mas por que que o Michael, que completou 60 anos recentemente, por que que o Michael tem que provar por A mais B que ele merece estar na Fórmula 1 de uma forma ou de outra? Porque se como piloto não provou, por que que vão proibí-lo de ser como dono de equipe? Aí está a questão que eu quero levantar. O esquema é a FIA de Mohamed Ben-Sulayem cacifa Andretti como uma nova equipe da Fórmula 1. Em parceria com a Cadillac e com o motor de Renault, que é o que tudo indica que é o que vai acontecer. Porque a Cadillac não tem condição, não está também na lista das escuderias que vão fazer os powertrains para 2026 dentro do novo regulamento técnico. Mas por outro lado, você tem Ferrari, Aston Martin, Red Bull, que tem duplo voto porque ela é dona da Alfa Tauri. Você tem a Haas, Williams, McLaren, a futura Audi. Todo mundo vai ser contra. Todo mundo vai ser contra porque elas fazem parte junto com o grupo Liberty Media do pacote completo da Fórmula 1 Management que administra exatamente a questão dos lucros das equipes. Então, quando você amplia a parcela do bolo de 10 para 11, você está criando uma faixa menos lucrativa principalmente para as equipes de meio e fundo de pelotão. Porque essas equipes vão subsistir com menos dinheiro teoricamente. E aí, num primeiro momento da receita do bolo, Andretti não teria direito a nada. vai ter que tentar se sustentar com o apoio de patrocinadores e tentar fazer a sua estrutura operar sem estar presente na divisão de lucros da FOM e do Liberty Media. E o que pretende, de repente, a FIA com esse aceite da Andretti? Implodir a relação com a FOM e o Liberty Media e obrigar que o grupo Liberty Media desfaça do seu papel de dono da parte comercial da categoria e venda para consórcios árabes. O que é algo que a FIA atualmente gerida por um árabe gostaria que acontecesse? E mais de uma vez eu já falava aqui nesse canal em lives e já tinha falado em outras mídias que FIA e Liberty Media um dia entrariam em rota de colisão por conta exatamente de questões regras questões comerciais questões financeiras e esse dia pelo visto está chegando. em algum momento alguém vai ter que roer a corda porque a FIA tem condição de selecionar a equipe que ela quiser para participar da Fórmula 1. O grande problema é as equipes quererem e aí está o X da questão. Como diria Noel Rosa e Vadico que compuseram essa música lá pelos anos 30 aí está o X do problema. Será que realmente quem está por lá vai querer perder o seu quinhão? Será que a Haas a Williams a Alfa Tauri e a futura Audi hoje Alfa Romeo amanhã Sauber quererão largar o osso da sua receita financeira? Será que a Alpine vai aceitar mesmo que tendo uma nova cliente na sua cartela ter menos lucro? A Aston Martin vai aceitar ter menos lucro? A McLaren a Red Bull a Mercedes a Ferrari olha isso vai dar o que falar é um pano para manga muito grande e a Andretti precisa estar longe desse espectro para conseguir convencer possíveis investidores a trabalhar com ela no objetivo de alcançar um orçamento de time médio para fazer um primeiro ano digno caso estreie na Fórmula 1 porque a gente tem que levar em consideração que hoje Andretti não seria aceita pela FOM na Fórmula 1 porque há um boicote e é estranho a gente notar que uma outra equipe dos Estados Unidos que é a Haas que vem de um industrial o Haas o Jimmy Haas não é um racer propriamente ele era sponsor de um carro da NASCAR na estoca americana do Ward Burton isso quando eu comecei a acompanhar era o Ward Burton era o carro zero zero e era um Polriac uma marca que não não está mais nem participando da NASCAR com o Ward Burton guiando esse carro e outros pilotos também andaram com ele Buckshot Jones enfim isso anos 90 anos 2000 e depois o Jimmy Haas cooptado pelo Tony Stewart que saiu da equipe de Joy Gibbs por conta da ligação do Coach Gibbs com a Toyota porque o Tony é um é um Chevy man e depois virou um piloto Ford que assinou ele não é é pro Japão é americano Yankee mesmo a mentalidade do Tony é Yankee então quando a Gibbs assinou com a Toyota ele saiu fora montou até a estrutura na Indy inclusive patrocínio do The Home Depot que era a sua marca registrada e depois ele monta a equipe de 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 Stuart Haas com o Jimmy Haas como sponsor barra sócio e o Jimmy tem a estrutura dele de Fórmula 1 e é irônico que a FIA tenha aceitado um cara que não é um racer propriamente do que aceitar isso estou falando da FON não da FIA mas a FON aceitar um industrial com garantias com suporte do que um racer como o Michael Andretti do que um racer como o Mário que ainda está nativa lúcido vivo e vendo e provavelmente indignado porque o filho vê a sua pretensão de ser dono de equipe da Fórmula 1 tolida por conta de um Depiran e a Club porque a realidade é essa quem pode impedir Michael e Mário Andretti de se estabelecerem como uma organização de Fórmula 1 são as próprias equipes as próprias concorrentes e aí nisso eu não entendo eu não entendo essa postura entendo pelo lado comercial eu entendo pelo lado comercial não pensem que não entendo porque ninguém quer dividir o seu quinhão na faixa de lucros do bolo mas esportivamente falando é ruim para a Fórmula 1 ficar num esquema de apenas 20 carros é ruim para o público afasta o público aliás as interações sociais e o interesse pela Fórmula 1 nas mídias sociais diminuiu muito por conta exatamente desse predomínio do Verstappen ficou muito sem graça a Fórmula 1 não para a Holanda logicamente que para o público holandês a Fórmula 1 continua sendo maravilhosa o cara vai ser tricampeão mundial e se a gente for pensar pelo espectro da competição tirando o Verstappen temos um campeonato legal de certa forma a Fórmula 1 entrega boas corridas mas quando você pensa no todo e vê que o cara ganhou sei lá 13 provas vai chegar ao recorde dele pode superar pode passar o próximo número de vitórias alcançar o Vettel e até superar porque se ele ganha as 6 provas finais ele chega a 54 vitórias na carreira e passa o Vettel e se estabelece como o terceiro maior ganhador da história da Fórmula 1 isso não é o tipo de competição que o público quer ver por isso a interatividade por isso o interesse em falar de Fórmula 1 em rede social diminuiu muito no mundo inteiro e é um contrasenso quando a discussão é sobre se a Fórmula 1 precisa ter uma décima primeira equipe e é imperioso que tenha as demais sejam contra é um contrasenso por um lado por outro não pelo lado financeiro pelo lado do pacto da concórdia não só que tem um detalhe esse pacto da concórdia pode ser modificado evidentemente você pode assinar um novo acordo e aí incluir Andretti no rol incluir Andretti no bolo então é uma questão de adequação mas certo é que a FIA bateu o martelo nesse início de outubro confirma que a Andretti está apta a ser a décima primeira equipe da Fórmula 1 tem condições técnicas para isso? sim tem garantias legais para isso? também tem uma nova estrutura sendo montada ser uma equipe a partir do zero claro mas com uma expertise que por exemplo a Carlin e a Hitek que tentaram e mais uma outra cujo nome me foge essas três aí não tiveram a menor chance no processo seletivo e a FIA resolveu peitar a FOM e o Liberty Media escolhendo pensando Andretti Global se daí vai sair boa coisa é outra história e aí meus amigos e minhas amigas aguardem as cenas dos próximos capítulos que olha prometem muito é isso gente dê o seu like no conteúdo do canal nesse vídeo também principalmente compartilhe curto ative as notificações de conteúdo diário aqui do Amil Por Hora com o Rodrigo Matar faça com que esse espaço siga sendo cada vez mais visto e cada vez mais relevante dentro do algoritmo do YouTube porque a gente precisa de visibilidade para que vocês conheçam um pouco mais do meu trabalho e também do que a gente está fazendo aqui em prol do Esporte ao Motor ainda hoje a nossa homenagem ao grande Bir de Clemente que nos deixou nesse final de semana tchau pessoal Tchau 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 Tchau